Alô, pessoal, boa tarde, prazer estar aqui, obrigado ao Festival do Rio, Rio Market pelo convite, o painel ainda está chegando, mas vamos começando aos pouquinhos, meu nome é Daniel Cieli, eu trabalho na Rio Filme, estou como coordenador da Rio Filme Commission, então estou à frente da política de estímulos filmagens na cidade, para quem, imagino que boa parte aqui conheça a Rio Filme, mas a Rio Filme é a empresa pública da cidade do Rio de Janeiro, está relacionada à Secretaria Municipal de Cultura, e hoje a Rio Filme é uma empresa de fomento, fomento a audiovisual carioca. Fomos durante vários anos uma distribuidora, e hoje a gente não deixa de trabalhar com distribuição, mas de maneira, fomentando a distribuição, então é uma outra maneira de estimular o mercado. A gente, deixa eu não comer aqui, não pular uma, deixa eu descobrir como é que funciona aqui, tem um slide, vamos ver, peraí, opa, esse mesmo, esse mesmo, então temos aqui hoje a Rio Filme tem duas frentes, duas frentes finalísticas, a diretora de investimentos, liderada pelo Maurício Hirata, e a Rio Filme Commission, liderada por mim, a diretora de investimentos é responsável pela política de fomento do audiovisual carioca, então os editais, a gente lançou aí nesses três anos e meio, 160, mais de 160 milhões de reais em editais, em diversos editais, que impactaram aí diversas maneiras aqui a nossa indústria carioca. Então, editais aí de desenvolvimento de projetos, longas, séries, produção, primeiro investimento, complementação, games, animação, ficção, documentário, políticas de ações locais, enfim, participação em festivais, a gente tenta dar conta da cadeia toda do audiovisual, e hoje eu vim falar aqui da Filme Commission, que é essa política pública com a qual eu trabalho, há alguns anos eu tive a sorte, quando a gente trabalha com gestão pública, a gente muitas vezes já vem para trabalhar, para seguir executando políticas já implementadas, eu tive a sorte de poder implementar uma política pública em São Paulo, a São Paulo Film Commission, a SPCINE, deu certo, e aí aqui a prefeitura me trouxe para cá, e hoje, com muito prazer, represento aqui a cidade do Rio de Janeiro, promovendo a cidade, tornando, pensando diversas maneiras de transformar a cidade num destino mais amigável para as produções. E hoje o nosso painel aqui, que fala de políticas públicas de Estado, é uma palavra, um termo muito importante quando se trabalha com políticas públicas, a questão da política pública de Estado, é um desafio, tanto a construção delas quanto que elas tenham continuidade. Então, não é só um desafio para a gente que trabalha com cultura, que trabalha com desenvolvimento econômico, para outras políticas públicas, a saúde, da educação, do turismo, do esporte, sempre esse é um grande desafio, a gente construir e garantir que essas políticas públicas sejam políticas de Estado. Eu vou, então, hoje, eu acho que não tem como a gente falar de uma política de Estado sem explicar como ela funciona, quais os resultados que essa política gerou. Então, a gente, a Film Commission, a gente é um serviço público de atendimento ao cidadão, um serviço público de autorização de filmagens. Antigamente, isso um dos serviços, mas é o que eu pego mais detalhadamente, porque antes, a gente pensa sempre em audiovisual, a gente pensa como pagar nossos projetos, como a gente faz para financiá-los, mas tem essa parte, que a gente aqui, estamos aqui em um evento do nosso setor, para a gente é claro isso, para quem trabalha com produção, a gente trabalha muito com os bastidores, a gente trabalha muito com operacional, com planilhas, com contratos. Então, alguns movimentos que a gestão pública faz, no caso, a Film Commission, uma Film Commission municipal, que se difere de uma Film Commission estadual, de uma Film Commission federal, que a gente ainda não tem aqui no Brasil, ela busca garantir previsibilidade e segurança jurídica. E a gente pensou aqui no Rio, como pensamos em São Paulo alguns anos atrás, a criação de um serviço público de atendimento ao cidadão. O cidadão quem é? O produtor audiovisual. Podia ser o cidadão, o munícipe, nesse estado de serviços relacionados à saúde, serviços relacionados à iluminação pública. No caso, a gente aqui é um serviço público de atendimento ao cidadão, que é o produtor audiovisual. Então, aqui eu falo primeiro do nosso serviço de autorização de filmagens, porque no Rio, antigamente, para filmar na cidade, como muitos sabem, você tinha que conhecer alguém, conhecer alguém, conhecer alguém, conhecer alguém, para conseguir uma autorização de filmagem. E hoje não é mais assim. Você tem a Rio Filme, por meio da Rio Filme Commission. E é interessante, eu gosto sempre de comparar as duas experiências que eu tive. São Paulo era um excesso de burocracia. Quando a gente foi diagnosticar como construir aquela, desenhar aquela política pública, o produtor precisava percorrer até 17 guichês para conseguir uma autorização de filmagem, para filmar numa pracinha, uma curta-metragem para filmar numa pracinha. A gente precisava de... Não tinha prazos definidos, não tinha documentação definida, o procedimento não era definido. O que fizemos? Enxugamos tudo em um único departamento. Aqui no Rio, também, de maneira caótica, era a cidade... Pô, era... Vem filmar aqui! Mas você falava com quem? Quem que autorizava? Tinha alguém que ia formalizar a autorização? Não, não tinha. Ou, pelo menos, não tinha para todo mundo. E, quando a gente pensa em indústria audiovisual, a gente não está olhando só o grande projeto. Não está só olhando a novela, a produção do streaming, o longa de maior orçamento. A gente está olhando para tudo. Tudo é importante. O curta-metragem estudantil, o videoclipe, a websérie, e a publicidade, o longa, a novela, tudo é importante. Tudo faz parte dessa indústria. Então, a gente resolveu isso, criando a regrinha, centralizando tudo na Rio Film Commission. E, hoje, a gente tem aí... Eu vou contar os resultados que a gente teve, porque a gente está... Hoje, a provocação que me fizeram aqui é falar de política pública, é falar de política de Estado. Então, eu vou ser bem... Vou dar bastante detalhe em relação... Estamos aqui com a Patrícia, Frade, nossa equipe da Rio Film Commission também. Legal, Pat, que você tenha chegado. E o que a Film Commission faz? Há anos que se fala de Film Commission no Brasil, que se fala da importância... Essa palavra em inglês também, Film Commission. Por que não chama escritório do cinema, não chama escritório do audiovisual, ou qualquer outra coisa em português? Porque Film Commission formam uma rede mundial. Então, da mesma maneira que o produtor brasileiro vem e fala com a gente, o Rio, por exemplo, tem muitas filmagens internacionais. E, muitas vezes, a Film Commission é a porta de entrada desses produtores, para a gente promover o Rio de Janeiro. Então, é por isso a Film Commission. Talvez, se fosse escritório do cinema, talvez a gente tivesse feito uma tradução para ficar mais fácil encontrar na internet, etc. Mas a gente chama de Film Commission porque é uma política pública de estímulo às filmagens, de facilitação e estímulo às filmagens. E aí, não só operamos, vou detalhar um pouco mais a questão da autorização de filmagens, mas operamos outros serviços, como o catálogo de locações, onde promovemos as locações da cidade, promovemos locações privadas, públicas, sejam elas municipais, estaduais, federais. É uma maneira não de competir com os produtores de locação, mas de ir com eles, com esse tipo de profissional que é tão estratégico, promover os cenários, promover as possíveis locações da cidade. A gente tem o catálogo de serviços, que é uma maneira transparente que a gente tem de promover profissionais, promover empresas produtoras. Eu não posso chegar e indicar uma produtora especificamente, mas eu posso indicar algumas. Para isso, tem filtros. E eu também não vou ajudar, por exemplo, o produtor internacional que chega aqui buscando produtoras no Rio, não vou ajudar se eu indicar 300 produtoras. Vou indicar, talvez, 7 que tenham expertise com produção internacional, que tenham expertise com coprodução internacional, e assim vai. Então, para isso, a gente tem esse catálogo de serviços, que conta também com hotéis, conta com ser catering, transportes, enfim, a gente vai alimentando o tempo todo esse catálogo, e é um catálogo gratuito, ambos são vitrines gratuitas de promoção da nossa cidade. A gente, quando fala promover o Rio, não é só promover o cartão postal, não é só promover a nossa cultura, não é. A gente promove infraestrutura de produção, a gente promove os nossos profissionais, a gente promove as empresas produtoras, a gente promove a cidade como um destino amigável para as produções audiovisuais. e essa construção que é feita por nós constantemente. A gente tem o guia de produção, que é um FAQ, que a gente tem lá como filmar com drone, o que precisa para filmar com drone na cidade, o que precisa para filmar no mar, ou câmera car. São questões muito técnicas, mas que, no final das contas, quando a gente tem alguém cuidando disso, senão não teria. Se não, seria aquele alguém conhece alguém, conhece alguém, e talvez você preferisse filmar numa cidade que você é bem acolhido. Não era o caso do Rio de Janeiro antigamente. Sempre acolhemos bem. Temos aqui uma cultura audiovisual muito forte. Queremos as produções aqui, mas faltava um serviço público de acolhimento a essas produções audiovisuais. Balcão exclusivo à filmagem estrangeira. Então, hoje, tem uma parte da equipe que troca e-mails, conversa com esses produtores que buscam o Rio como destino para suas produções. E temos o Observatório do Oriuzal Carioca. Aqui, dados, são dados, dados nas políticas públicas são muito importantes. Então, ali, junto com a diretoria de investimentos da Rio Film, a gente divulga esses dados, divulga o impacto dos investimentos na Rio Film, a gente divulga a quantidade de filmagens na cidade, a gente divulga o impacto das nossas políticas públicas afirmativas, por exemplo. Então, está tudo lá no Observatório do Audiovisual Carioca. Aqui, alguns números. A gente adora números, são importantes. Aqui a gente sabe exatamente. E aí você fala, mas para que número? Para que você vai saber quanto tem em cada bairro, quanto tem em cada rua? São informações que, por exemplo, vocês vão ver daqui a pouco, que fazem a gente celebrar o nosso trabalho, mas também a gente tendo a noção total do que se filma aqui na cidade, celebrar o Rio, tendo ultrapassado o Paris em número de filmagem, o Rio tendo ultrapassado a Cidade do México em número de filmagem, o que faz da gente a cidade mais filmada, a Meclatina. Então, são números que, para, por exemplo, entender melhor sobre o turismo cinematográfico, imagino que o Marcelo Freixo vá falar disso daqui a pouco, no painel seguinte, são muito estratégicos. Então, a gente parte do operacional, esse dia a dia de autorização de filmagens, que demanda uma articulação complexa, diária, apesar de ter um decreto, de ter uma regulamentação, o que é muito importante, não existe política pública sem regulamentação, senão não é política pública. Então, temos um decreto, por exemplo, que faz com que a nossa equipe de três pessoas trabalhe todos os dias com outras 25 pessoas da prefeitura. Então, são 30 pessoas da prefeitura trabalhando todos os dias para viabilizar as filmagens, justamente para chegarmos a esses números. Então, a gente tem números incríveis aí em cada bairro, a gente sabe os bairros aí que são mais filmados. Então, a nossa equipe todos os dias fala com a equipe da Sete Rio, para quem não sabe, a Sete Rio é o departamento de trânsito aqui da cidade, a nossa equipe fala com as superfeituras, fala com a Secretaria de Meio Ambiente, fala com a Fundação Parque Jardins, você fala, nossa, mas tantos detalhes, mas a gente, produção audiovisual, a gente vive desses bastidores. Ou seja, se você não puder filmar num parque, se você não puder filmar numa praça, numa praia aqui no Rio, talvez você prefira uma outra cidade com praia ao invés aqui do Rio. E o que é muito comum, inclusive, um desafio que a gente tem aqui no Rio, o Rio de Janeiro é uma marca muito forte. Então, é muito comum a gente, principalmente em termos de produções internacionais, a gente ter Rio de Janeiro filmado em outras cidades do mundo. Então, eu sempre dou um exemplo que eu acho didático e até engraçado de um secretário, logo que eu assumi a gestão aqui em 1922, um secretário, na época de turismo, ele mandou um WhatsApp indignado, e até Sarrissa falou, Daniel, como é que pode? Estão filmando Copacabana na Austrália. E eu falei, ó, secretário, é isso, é concorrência. E aí, como é que a gente faz pra ser mais competitivo? Eu falei, tem vários elementos que fazem a gente poder ser mais competitivo. Então, esse serviço de autorização de filmagens é um deles. E o catálogo, guia de produção, a gente aí veio com cash rebates, que eu vou falar aqui na sequência, a gente veio também com, licitamos novamente o Polo Cine Vídeo, que foi assumido pelo Grupo Quanta, ali na Barra de Acarapaguá, ou seja, estamos estimulando a modernização do nosso parque de infraestrutura de produção, diversas maneiras de a gente ser mais competitivo. Aqui, por exemplo, é algo muito visual, que é justamente o mapa geolocalizado do... Do Porto. O mapa geolocalizado dos lugares que tiveram alguma filmagem na cidade. Olha quanto lugar. Muito lugar. E isso está disponível no Observatório do Audiovisual Carioca. Você clicar lá, você sabe se foi uma série, se foi uma publicidade, se foi um videoclipe, quando, qual produtora. A gente só não divulga o nome das produções, porque elas mudam, o nome muda, quando chega para a gente, já mudou. E também porque às vezes não foi lançado, e etc. Mas está aí, para mostrar a pujança da nossa indústria audiovisual brasileira aqui no Rio de Janeiro. Aqui, celebramos o Rio de Janeiro ultrapassando Paris em número de diárias de filmagem. A gente tem 21 sets de filmagem por dia. Como eu falei, também ultrapassamos Cidade do México, e não é qualquer coisa ultrapassar Cidade do México. Cidade do México, inclusive, também é mais que Paris, e era, foi por muitos anos, espero que a gente se mantenha na frente, mas foi por muitos anos a cidade mais filmada da Meclatina. Então, hoje, o Rio de Janeiro é a cidade mais filmada da Meclatina. Mas aqui tem um detalhe também de uma matéria muito interessante que saiu sobre Marechal Woods, Marechal Hermes, bairro aqui da cidade, muito querido pelas produções audiovisuais, muito querido pelas produções audiovisuais para contarem histórias ali, as casinhas que estão ali muito bem preservadas e que, ao longo dos anos, foram atraindo muitas histórias. Então, temos aí o jornal que foi o Globo, chamou de Marechal Woods, pelo número de produções audiovisuais filmadas lá. aqui a gente tem um crescimento e aí a gente falando de política pública, política pública de Estado, a gente teve aí um crescimento, desde que essa política pública foi implementada, a Rio Film Commission tem 14 anos, acho, 10 anos. A gente não sabe, porque ela não era ainda uma política pública. Ela era um departamento, uma vontade de acolher os produtores audiovisuais, mas, infelizmente, ainda não era uma política pública. Foi um departamento de informações, de auxílio ao produtor audiovisual, mas não era esse departamento único que centraliza e executa a política de estímulos filmagens. Então, você vê aí que, a partir de 2021, 2021 foi quando implementou a política pública, ela passou a ser executada a partir de 2022, cresce esse número. a gente tem aqui o crescimento desse número e aqui do lado a gente tem um... Não é um ranking. Alguma matéria saiu é que o Rio era a terceira cidade mais filmada do mundo. Não é. A gente é bastante filmado, mas não somos a terceira. Eu acho que Nova York não divulgou seus números. Roma não divulgou seus números. Londres não divulgou seus números. Eu acho que a gente até filma mais que Roma, mas Londres eu não sei. eu tenho a gente pra entrar em contato com eles pra saber. Mas, tá bom, estamos indo bem aqui já em número de filmagens e podendo competir aí com cidades que a gente adora. Quando eu falo, a gente trouxe aqui uma delegação francesa, fizemos aqui o Cyril Bridges, um evento, um lab de séries que a gente apoiou aqui em parceria com a Embaixada da França, o Projeto Paradiso, inclusive, que acabou hoje aqui no mercado, a gente trouxe, enfim, oito parênteses aqui contar, foram oito projetos, oito produtoras e dezesseis participantes. Um projeto, um lab pra séries, projetos maduros, produtoras e profissionais experientes, pra dar aquela lapidadinha no projeto, pro projeto ficar mais fácil de ser comercializado ou de arranjar parceiros internacionalmente. fecho parênteses, estava falando da delegação francesa, a gente trouxe uma delegação francesa e eu estava comentando, eu falei, pô, a gente passou Paris, brincando, mas sempre falando, passamos com muito respeito a Paris, que é uma cidade que a gente gosta bastante, quem não gosta, talvez tenha tido a oportunidade de ir pra lá, uma cidade muito bonita e, sobretudo, uma cidade que a gente já viu muitas vezes nas séries, nos longas metragens, enfim, nas histórias audiovisuais. então essa comparação e aí um número, eu acho que é importante pegar o quadrinho do lado aqui, de obras seriadas, então a gente vê, por exemplo, a gente teve em 2023 66 obras seriadas filmadas aqui na cidade e 60 longas metragens filmadas aqui, é um número muito bom, você pode ver assim a comparação com nossas cidades parceiras ou amigas concorrentes. Aqui, quando a gente fala em política pública, acho que esse quadro aqui é muito importante, porque ele mostra um pouco o que é essa política de atração de filmagens, o que é essa política de estímulo às filmagens. A gente fala aqui de trabalho especializado, transparência, treinamento, previsibilidade, responsabilidade, compromisso público, atração de filmagens, investimento direto, desburocratização de procedimentos, ambiente criativo e mão de obra qualificada. Tudo isso, faltou, depende de infraestrutura de produção, podemos até colocar aqui, porque tudo isso faz parte de uma localidade que seja amigável, que seja film friendly. Essa é uma expressão que a gente usa em inglês também, porque ela resume muito do que é essa cidade acolhedora, as produções, que tem professores de produção, que tem profissionais qualificados, que tem empresas produtoras com expertise diversas e muito qualificadas. e quando a gente faz as apresentações internacionais, algo muito importante, principalmente quando a gente está falando de atração de produções internacionais, é o compromisso político, political commitment. Por quê? Porque você, quando vai levar uma produção, bem, pode ser um service, pode levar uma, fazer uma cena rápida, mas quando você está pensando em utilizar o cash rebates, já vou contar melhor do cash rebates no próximo slide aí, você precisa, não pode dizer aquela coisa, ah, foi só essa vez o cash rebates, não, tem que ser, a prefeitura está trabalhando para de fato atrair aquela produção internacional, a prefeitura está de fato trabalhando para estimular que essas produções venham, então isso é muito importante. Aqui temos algumas produções, filmadas aqui, a gente põe, enfim, daqui são só algumas, para uma cidade que tem 7.885 diárias de filmagem autorizadas, imagina o número de produções aí que filmaram aí em 2023, então aqui são algumas, 2022, 2023, enfim, a gente misturou um pouco, como vocês viram no outro slide, no Rio se viu muita série e muito longa, e muito reality show, temos aí bons exemplos, aqui algumas produções que foram, né, beneficiadas pelo programa de fomento, né, o audiovisual carioca, né, temos algumas aí que estão aí, algumas vocês já viram, aqui é um slide bem operacional, mas mostra, por exemplo, é, como que a gente trabalha no dia a dia, né, imagina se a gente viesse, ah, vamos autorizar a filmagem em 30 dias, em 45 dias, você já foi buscar outro lugar, ou você filmou, fez uma interna, ou filmou na clandestinidade, o que não é indicado, né, principalmente, cada vez mais, né, quando você trabalha com estúdios, com grandes empresas, os departamentos de compliance, os jurídicos, são muito exigentes, né, pra ter as autorizações tudo bonitinho ali, então, esses prazos, eles são viáveis, eles são pra estimular, né, então, quando você pensa que você pode autorizar alguma coisa em um dia útil, em 3 a 5 dias úteis, 7 dias úteis, né, isso é justamente a ideia de viabilizar, a ideia de prazos e comprometimento da cidade em viabilizar essas produções. Por enquanto, o único custo que tem pra, né, pelo menos pra dar prefeitura, pra filmar na cidade, é em relação a unidade de conservação, né, que é, você filma em algumas praias e você tem esse custo que é revertido em contrapartidas pras unidades de conservação. A ideia é, justamente pra garantir segurança jurídica e previsibilidade, a ideia é que a gente crie uma tabela de preços públicos com descontos escalonados por tipo de projeto audiovisual. O curta-metragem vai pagar menos, a publicidade vai pagar mais, mas todos vão ser estimulados, né, a publicidade, óbvio que a gente quer publicidade aqui, é importante, a publicidade audiovisual, movimento da economia, ela vai pagar um pouquinho mais dentro do valor de mercado, né, então hoje ter um preço único pra uma produção maior, isso aqui é ok, né, mas uma produção menor, um curta-metragem, um videoclipe, isso pode ser inviabilizar a produção acontecer numa praia, por exemplo, de Copacabana, de Ipanema. Bom, catar as locações, já falei um pouco, né, enfim, é fácil, quem tiver aí até pode cadastrar casas e, enfim, propriedades que tiverem ao alcance de vocês. Catálogo de serviço, o catálogo de serviço, eu acho ele muito, muito estratégico, né, porque ele resume um pouco do que nós somos aqui como cidade, como ambiente, como é nossa indústria, né, e tudo que está interligado a ela, né, então, quais são as nossas empresas produtoras, quais são as nossas empresas de pós-produção, nossos estúdios, nossos locadores de equipamento, hotéis, restaurantes, empresas de catering, transporte, ou seja, é o nosso mundo, né, com que a gente trabalha, então, as empresas vão se cadastrando aqui, é muito vivo esse, esse, esse catálogo, e é tudo bilingue, então, é, talvez a gente brasileiro use menos, mas os, os profissionais estrangeiros usam muito, né, então, ele, ele é bilingue, sempre atualizado. Guia de produção, pra quem tem um guia de produção, né, ou seja, a gente está falando aqui de política pública, guia de produção é, se não tiver ninguém que te, você, óbvio, que você é o produtor que vai ter que buscar aquela informação, mas, às vezes, aquela informação não está em lugar nenhum, não está a informação, se você for filmar com drone, você precisa de autorização do DCEA, se você for filmar no mar, com quem você fala, se você for filmar, fazer uma cena com câmera car, você pode fazer, não pode fazer, precisa de autorização, quando que não precisa de autorização? A gente, inclusive, faz toda a articulação, inclusive, com o que não é municipal, não basta só a gente viabilizar os logradores públicos, em termos técnicos, os bens públicos de uso comum, se a gente não dialoga também com o ICMBio, não dialoga com a Capitania dos Portos, não dialoga com espaços aqui, militares, marinha, não dialoga com privados, cartões postais, etc. A gente vem fazendo aqui um trabalho, para muitas pessoas sabem, aqui no Rio, é muito difícil, foi muito difícil filmar em cartões postais, ao longo desses anos, ainda segue de alguma maneira, e a gente não tem gerência para mudar isso, mas, algum tempo atrás, eu estava, uma palestra para o trade turístico, falando das dificuldades, cartões postais, e aí, alguém falou, pô, eu me lembro, 007, que filmou no bondinho, eu pensei, como é que eu vou contar que faz uns 50 anos que isso aconteceu, aí alguém da plateia falou, pô, mas faz uns 50 anos que isso aconteceu, eu falei, opa, obrigado, faz 50 anos que isso aconteceu, aí perguntei, o que vocês se lembram que filmou recentemente nesses cartões postais que estão no nosso imaginário, aí o pessoal ficou quebrando a cabeça, e tal, aí falaram, ah, videoclipe da Anitta, aí o mesmo cara, pena que eu não consegui falar com ele, porque depois comecei a falar com outras pessoas, não sei quem era, mas muito bem informado, faz uns sete anos que filmou lá, falei, pois é, então tá aí o problema, né, o que vocês se lembram, não se lembra de nada, porque na verdade, esses cartões postais pouco recebem filmagem, e aí na saída, o pessoal do Parque Bom Dia Um Pão de Açúcar chegou e falou, a gente entendeu que a gente tá fazendo tudo errado, a gente quer filmagem, mas a gente não tá atraindo filmagem, vocês podem ajudar a gente? A gente falou, claro, podemos, então faz um ano que a gente vem fazer um trabalho com esse, com o Parque Bom Dia Um Pão de Açúcar, já juntamos jurídicos de empresas produtoras com jurídicos deles pra discutir contrato, né, você tem que, às vezes a coisa trava no contrato, aí tinha uma produtora que falou que demorou seis meses pra fechar um contrato e era, ela tava prestando serviço pra uma produtora internacional, que já tava, não só ia derrubar aquela cena, como não ia pagar por aquela cena, a produtora ia ter que devolver o dinheiro, então o prejuízo ia ser tremendo, ainda bem, depois de seis meses fecharam, mas não pode, seis meses é muito tempo pra você fechar o contrato de uma locação, então, hoje, o Parque Bom Dia Um Pão de Açúcar tá funcionando com eles e outros cartões postais estão no processo de, né, não adianta a gente promover a cidade do Rio de Janeiro sem que a gente consiga promover os lugares ou garantir ou, de alguma maneira, poder promover esses lugares como amigáveis, né, não adianta, então a gente não vai nem promover, talvez, porque se você que é uma produção de outro estado ou internacional olhar o Rio e falar, pô, eu quero filmar aquele lugar, ah, aquele lugar não tá disponível, talvez você escolha outro lugar, mude a sua história e se você é uma produção, uma produtora minha carioca que conta normalmente suas histórias aqui e você não puder filmar nesses lugares, você também tá deixando de contar histórias, né, em paisagens que o carioca vê todos os dias. Bilingue. Apoio, né, as produções podem sempre solicitar apoio da equipe pra filmar em qualquer lugar que seja na cidade, lugares privados, estaduais, federais, a gente nem sempre vai ter o caminho construído, mas é tanto lugar e aí a gente vai funcionando, a gente vai por demanda, né, então a gente faz, faz reunião lá, as eleva as produções e vai abrindo, vai sensibilizando, é um trabalho de sensibilização constante, né, então, se não tivesse esse trabalho, quem sensibilizaria seriam os produtores, o produtor, ele sensibiliza, muitas vezes pontualmente pra aquela produção e tá certo, né, não é o trabalho do produtor sensibilizar pra todas as outras, né, você só não pode fechar a porta, mas, você não precisa sensibilizar, vamos deixar a cidade mais amigável, existe uma, você não vai falar necessariamente da política pública, de estímulo às produções, você vai negociar a sua produção, viabilizou, deu certo, tá no que você pode pagar e aí você fechou ali e vida que segue. A gente não, a gente abre as locações pra que elas possam ser, utilizadas por diversas, dezenas, centenas de produções. Ah, o observatório, entrem, pra quem gosta de dados, são dados, muito interessantes, então a gente tem aí, vamos inclusive em breve, né, mês que vem, vamos divulgar, é, um estudo de impacto socioeconômico, que a gente fez em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, vai ser excelente, bons, bons, bons números, bons resultados. O Cash Rebates, falei dele, mas é mais um dos, das maneiras que a gente tem de ser uma cidade amigável, né, de ser uma cidade que se, que quer ser mais atrativa pras produções. Então, a gente tem 30, 35% de Cash Rebates, né, pra você poder filmar aqui na cidade. O Cash Rebates, né, ele é uma, aqui tem as linhas, né, são, são linhas que a gente, é, trabalha, linha 1, que é pra produções internacionais de maior porte, linha 2, produções internacionais de um porte um pouco menor, que é da linha 1, e a linha 3, é de produções vindas de outros estados, né, estamos aí, tá aberto, até dia 31 de outubro. Isso daqui, né, momento, eu fico tranquilo de falar, né, momento eleitoral, a gente toma muito cuidado com o que a gente fala, mas isso daqui, a gente tá, é uma maneira aqui, no nosso evento do mercado, de mercado, é uma maneira da gente publicizar isso, né, pros produtores que vêm perguntando, tirando dúvida aqui ao longo da nossa participação aqui. Aqui, foi uma, a gente, quando a gente apresenta a cidade, a gente coloca, estúdios quanta, coloca diversos estúdios, né, a gente pega o que tá no nosso catálogo e vai divulgando. Estúdios quanta, a gente divulga aqui como exemplo, porque é um espaço que é público, né, ele agora, pros próximos 30 anos, vai ser operado de novo por um privado, né, qualificado aí pra tocar aí esse, com uma tecnologia, a gente conseguiu atrair algumas produções aí com a virtual production, né, que é uma tecnologia, aquelas, não sei se vocês já viram de LED, né, do Mandalorian, ficou famosa numa época aí que você consegue filmar qualquer lugar do mundo naqueles estúdios. aqui são parcerias que a gente tem, né, a Visit Real, o que a gente não pode acessar, eu não posso chegar pra vocês, a nossa equipe não pode chegar pra vocês e falar, ah, vamos lá, utilizem os hotéis tal, não, não pode, daí a gente não pode privilegiar um privado, e a gente não pode, e nem, nem é muito inteligente da nossa parte, negociar com um grupo, né, do setor hoteleiro, pra isso tem entidades privadas, né, representadas, representadas da sociedade civil que fazem isso, então a gente fez uma parceria, um acordo de cooperação com a Visit Real há dois anos, exatamente aqui no Hill Market, justamente pra isso, então, Visit Real consegue desconto em passagens, hotéis, transportes, catering, enfim, é só falar com eles, pelo nosso site tem o link, e a Petrópolis Film Commission, a gente fez uma parceria também, é, tá aqui do lado, uma film commission atuante, e eu pego esse gancho, né, a gente vai ter aqui, daqui a alguns minutos, o painel do Marcelo Freixo, né, presidente da Embratur, que vem falando muito de uma film commission nacional, né, puxando o assunto, né, uma film commission nacional, ela é, as film commissions são muito transversais, né, então, uma film commission nacional tem que ser bem transversal, então, Embratur tá puxando, SAVE, MINC estão puxando o assunto, e paralelamente, nunca, é, houve tantas film commissions é, atuantes, então, a gente tem hoje Rio, tem São Paulo, tem Salvador, tem Brasília, tem BH, tem Petrópolis, tem Paraty, tem Santos, tem, é, Paraná, tem várias film commissions que estão atuantes e que formam uma rede, agora ainda, é, não formal, mas que vem atuando como grupo e, é, contribuindo de diversas maneiras pra discussão de uma film commission nacional. a gente tem, deixa eu voltar aqui uma, a gente tem a, aqui Petrópolis como exemplo, que foi uma, a gente fez um memorando de entendimento com eles, etc, mas, é, a gente como Rio, se você, às vezes você não tem, você não vai achar a locação aqui, na cidade do Rio, você pode achar em Petrópolis, e, você, às vezes, não quer filmar no Rio, você quer filmar uma história que se passa na, em Salvador, então, você vai lá, você vai falar com a film commission de Salvador, né, é, a, a não existência das film commissions, ela, fazia com que vários desses assuntos que eu tô falando, não fossem pensados, nem cuidados por ninguém, então, a partir do momento que você cria film commissions, você passa a considerar film commissions como algo estratégico, né, como algo que de fato estimula as filmagens, como a gente viu aqui, né, Rio de Janeiro ultrapassou Paris, ultrapassou a cidade do México, ultrapassar Paris, ultrapassar a cidade do México, isso quer dizer impactos socioeconômicos, quer dizer geração de empregos, então, é um operacional com muito impacto, né, então, é, por isso que a gente, né, defende, vem defendendo em conjunto essa film commission nacional pra ser essa representação brasileira, né, Brasil pra fora e Brasil pra dentro, né, pra justamente estimular outras localidades que tenham, que possam ter e venham a ter film commissions, nem toda cidade precisa ter film commission, film commission é uma estrutura, demanda equipe, demanda orçamento, né, mas as cidades, elas minimamente têm que entender a importância de serem acolhedoras às produções audiovisuais, né, cidades pequenas muitas vezes são, né, você já fala direto com o prefeito e com o secretário X e já consegue filmar lá, aqui, não ia adiantar, né, você entrar em contato direto com o prefeito, né, o prefeito é muito amigável em relação a isso, mas não ia dar certo, então, por isso tem um departamento pra isso, é, e uma film commission nacional, você, é, tem ali a possibilidade de, é, lidar com outros assuntos, então, aqui, localmente, não caberia a mim, né, por exemplo, lidar e falar de, vou deixar isso daqui, última, última, não, é última tela pra cá, deixar a última tela aqui e vou falando, não caberia a gente de falar de visto, falar de entrada de equipamento, é, falar de, é, questões de impostos pra equipamento, mas, sim, caberia uma film commission nacional, a gente, por exemplo, a gente faz ações internacionais, a gente, esse ano, esteve em Cannes, né, no Marché, ano passado, no American Film Market, esteve no Series Mania, um evento de séries, esteve também no Marché de novo, como Rio de Janeiro, esse ano tivemos ali no estande do Brasil, mas, é, uma representação nacional, ela, é estratégica, pra garantir essa caixinha, né, que comporta tantos assuntos que são, é, estratégicos pras film commissions e estratégico pro setor, é uma maneira de pulverizar menos, de organizar mais, então, é, uma film commission nacional, ela tem esse papel, é, muito estratégico, tanto pra fora, quanto pra dentro, como eu já falei, e essa promoção internacional, quem vai promover o Brasil como destino, né, é, amigável pras produções, as produtoras, obviamente, os produtores, profissionais, mas, as instituições públicas, e uma film constitucional tem muito mais força pra isso, a gente, Rio de Janeiro, tem força pra isso, São Paulo, talvez ali, Salvador, ou estados, tenham, né, força, mas, é, por que não ter isso organizado e potente, né, Europa, lá, os países tem várias film commissions, né, Estados Unidos, várias film commissions, canadá, a Ásia, vários países da Ásia, tem film commissions, vários países da África, tem film commissions, né, não é um assunto novo, né, eu falo isso há 10 anos, né, hoje, tá um pouco mais quente o assunto, é mais agradável falar sobre isso, mas, é, é isso, é, é muito, a gente vê o efeito, é, é rápido, tem até alguns estudos, né, no pós-pandemia, de quanto a gente, né, nosso mercado, ele consegue rapidamente, é, trazer, é, claro, se tiver dinheiro circulando, se tiver, é, quem esteja financiando os projetos, mas, é um impacto rápido, é nesse sentido que eu quero dizer, e aí tá a film commission justamente pra, garantir que aquela, localidade, seja, esse destino escolhido, né, a gente, no nosso caso aqui, prefere que o Rio de Janeiro, seja filmado no Rio de Janeiro, né, que não seja filmado na Austrália, que não seja filmado no, em Porto Rico, que não seja filmado em São Paulo, né, eu sempre usava, esse exemplo, já tava ficando velho, aquela série, coisa mais linda, né, da Netflix, que fala de bossa nova, fala do Rio, e foi toda filmada em São Paulo, em Santos, né, com algumas cenas aqui no Rio, não, a gente quer que seja toda filmada aqui, pode filmar aqui, é bem-vindo, as nossas empresas produtoras, então, né, podem receber essas filmagens, e no caso, no caso, pra vir filmar aqui, não precisa contratar necessariamente uma empresa produtora, mas se contratar também, no caso do Cash Rebate, que tem essa exigência, né, façam parcerias, coproduzam, então, são maneiras que a gente tem aqui, diversas maneiras de estimular nosso mercado carioca, nossa indústria visual carioca. Eu vou parando por aqui, pra, de repente, caso tenha aí perguntas, a gente tem mais 10 minutinhos, 12 minutinhos, e pra gente fazer esse bate-papo aqui, no final do painel. o microfone está desligado ali. Foi? Foi? Alô? Mas acho que estão filmando também, acho que tem que ser com... Alô? Alô? Enfim. Oi, Daniel, boa tarde. Sou o Léo. A minha pergunta pra você, eu queria entender um pouco mais da atuação de vocês, da Rio Film Commission, indo pra esses eventos internacionais, como o Marchê do Film, o American Film Market, como que foi a experiência de estar lá enquanto representação da Rio Film Commission, e qual foi o objetivo ali da atuação da Rio Film Commission nesses espaços? Boa pergunta. Boa pergunta. Quando a gente vai pra mercado, a gente tem... A gente tá trabalhando com algumas estratégias de... tanto de atrair produções, como de estimular conexões, né? Entre as empresas cariocas, né? A gente representa a cidade do Rio de Janeiro, e... agora, o Marchê, né? Pegando o seu exemplo. esse ano. A gente, nessa edição, a gente não apoiou a ida de produtoras, mas a gente mapeou as empresas, trouxe pra junto, como, de fato, uma delegação, foram 25 empresas produtoras cariocas que compareceram esse ano no Marchê, e aí a gente conversa com cada uma delas, agora ficou bom, tá meio gritando, a gente conversa com cada uma delas pra entender, algumas já conhecemos, mas, enfim, colocamos o papo um dia ali pra saber projetos, pra saber o que estão buscando, e a gente ajuda ao longo do mercado, e depois também, enfim, não importa, mas o mercado é tudo mais intenso, a fazer conexões, né? E não só com as empresas, né? Porque muitas vezes vão profissionais, né? Vão roteiristas, vão... Hoje tem alguns, cada vez mais, né? Atrizes, atores, né? Aqui da nossa cidade, que tem aberto suas produtoras, e... a gente ajuda na conexão. E outra, somos nós mesmos buscando essas conexões, né? Então, fazemos aí diversas reuniões, né? Muitas, né? Pensando no cash rebates, pensando em tudo que eu disse pra vocês, Como é que a gente promove o Rio de Janeiro como destino, né? Amigável pra produções audiovisuais. Então, a gente faz essa reunião, a gente tem até nossa apresentação em inglês, o que que é já direcionada, produtoras, dados super específicos de estúdios, infraestrutura de produção, e, mas, sobretudo, está presente, né? Às vezes, quando tem evento que a gente vai que não tem stand, né? Mas quando tem stand, é muito bom também a gente estar aberto ao acaso, né? A gente está aberto a empresários, produtoras, que já estejam, de alguma maneira, interessados no Rio de Janeiro ou no Brasil, né? Nessas horas, óbvio, a gente representa o Rio de Janeiro, mas a gente está representando o Brasil. Então, às vezes, tem lá, você já percebe que tem alguém ali, uma produtora da Bahia, uma produtora de São Paulo, você conecta, óbvio, né? A gente está falando de Brasil, daí depois volta de diversas maneiras pra gente. Resumidamente, o nosso principal papel é trabalhar nessa, em estímulo, nas conexões das empresas produtoras e profissionais cariocas. Mas a gente, por exemplo, vai pra Los Angeles, pra American Free Market, é uma cidade que tem a sede de muitos, muitos estúdios. Então, a gente traça aí uma estratégia de reuniões, vai fazer nossas reuniões, e depois, essas reuniões, elas, de alguma maneira, elas trazem efeitos positivos pra gente aqui. Então, agora, cash rebates, tudo é certo, atraímos, vamos atrair uma grande produção internacional, que nós atraímos há muito tempo. E é importante sempre dizer, né, eu não disse aqui, então, fazer um parênteses aí na resposta que eu tô vendo pra você, que a gente tem os editais, que são de desenvolvimento, de garantir a, 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 o nosso, a saúde da nossa indústria carioca, e tem o cash rebates, que tem um outro objetivo, que é atrair investimentos, né? O cash rebates, ele é pra atrair, a gente põe dinheiro pra atrair dinheiro, né? Então, ele tem um objetivo diferente, mas, não funcionaria sozinho, sem os outros editais, né? A nossa indústria local precisa estar saudável, inclusive, pra atender o cash rebates. Mas, as ações internacionais, Ida, elas são muito estratégicas, e as ações internacionais, aqui também são, como eu falei do serial bridges, que eu contei agora há pouco, são projetos, né? Que estão sendo ali, trabalhados, pro mercado internacional. Podem ser filmados aqui? Podem. Eu fico feliz, como filme commission, de ter os projetos filmados aqui. Mas, eu também fico feliz, das nossas empresas produtoras cariocas, fazerem negócio, e conseguirem levantar seus projetos, com parceiros estrangeiros. Aí, filme onde quer que filme, tá tudo bem, né? Tá tudo certo, a gente tá estimulando a nossa indústria local. Ok? Quem mais? Quem mais? Mais perguntas? Aqui. Tá bom. Oi, Daniel, tudo bem? Obrigada pelos dados de mercado, achei bem interessante saber de tudo que tá acontecendo. E aí, minha pergunta vai ser específica no tax rebate, porque eu saí bem na hora. E eu queria saber o seguinte, quais são as prerrogativas, para que isso aconteça? Tipo, você precisa ter também um acordo internacional operando para que... Quais são as regras específicas? Boa pergunta. Boa pergunta. Não, não precisa o cash rebate, você não precisa ter necessariamente um acordo, né? Inclusive, aqui, né, esses dias, um acordo de cooperação foi assinado entre Brasil e França para estimular e começar a iniciar outros trabalhos entre Brasil e França para algumas ações. entre elas, retomar a discussão da ratificação do tratado de coprodução internacional que inclui séries e o que não é cinema. No caso aqui, não precisa. Inclusive, pode ser um serviço de produção, né, ou a interveniente internacional pode contratar um serviço de produção ou fazer uma coprodução internacional com a empresa produtora carioca. Entendi. Mas, por exemplo, tem algum formulário que você precisa preencher para poder colocar tudo direitinho? Quais são as prerrogativas nisso, assim, tecnicamente? Tem um formulário, né, que, enfim, tem, você já coloca a documentação lá, você preenche um formulário de impacto socioeconômico na cidade para além do que você vai gastar de fato, para além do que é de fato seu orçamento. Vamos dizer, você tem um projeto de 15 milhões de reais e você só quer gastar no Rio sete e meio. a gente vai avaliar esses sete milhões e meio. Os outros sete milhões e meio você pode gastar em outro lugar. Não precisa necessariamente gastar aqui, mas a gente vai olhar, aí você vai colocar em outro formulário esses outros sete milhões e meio restantes, né, que vão dar 15 milhões, aí a gente vai entender, ah, é um projeto de 15 milhões, mas sete e meio vão ser gastos aqui e você vai prestar contas sobre sete milhões e meio. Tá? E não é a pressão de contas do nosso dinheiro, porque a gente vai dar, você vai gastar sete milhões e meio, vamos dizer, a gente deu o máximo teto de dois milhões, você gastou nove milhões e meio, então você vai justificar que você gastou esses sete e meio e prestar contas dos dois milhões que você gastou de dinheiro da Rio Filme. Então, enfim, tem várias maneiras de compor isso, a gente até pode sentar para conversar, se tiver um projeto aí em mente, porque não é, são diversas as maneiras mesmas de compor isso para conseguir, de fato, aceder ao cash rebates. Então, a melhor coisa é fazer isso antes de você fazer o orçamento. Exatamente, você pode, inclusive, ir conversando com a gente ao longo do processo. Obrigada. Então, vamos fechando por aqui, estou vendo lá o próximo palestrante, Marcelo Freixo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.